Salve meus queridos Rolezinho aí pra não ficar Na quarentena o tempo todo Eu tô quase no meio da trilha No meio da trilha não, é o iniciozinho da trilha e eu esqueci de gravar Mas Tamo junto, trechinho aí do nosso trilhão aí Se eu não me engano do segundo Galera da GTW Marcando presença aí, rodando em casa mesmo, aqui é Quintal de casa Bora, bora, senão eu vou jogar em cima E aí meu piba O que que tá jogando? O que que tá jogando? O fundo? Faz parte A folga que tá aí também Não é pra menos não Acho que eu não filmei isso Vai pular, tá? Só que tá melhor pra você Aqui é pra master O trecho tá sujo Tem muito tempo que eu fiz Mas esse trecho aqui Você tá doido Vamos ver se essa moto tá jogando mesmo Até agora eu não vi nada Olha É a moto que tá jogando É a moto que tá jogando E aí O que que tá jogando É isso? É isso? Rixo não aguenta ver um pau que ele engancha Bora engancha no pau A desculpa dele é que está sem freio traseiro A desculpa é que está sem freio traseiro Vamos que vamos A desculpa é que está sem freio traseiro Foi eu que eu vi Acho que é ali atrás Socorro estou perdido Paria Ali Não é Me perdi Agora a merda deu preço E aí Não é Me perdi Vou voltar ali para ver mais ou menos Vamos abrir aí Aqui porra Aqui É aqui Uh Roda por lá Roda por lá Pega a tua direita lá na frente Era o traseiro e saí aqui Eu fui lá na casa de grama Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me perdi ali, é brincadeira? Se perdeu. Eu fui desenhar o negócio e abri demais pra lá assim, ó. Depois eu falei, hoje tá errado. Ah, peraí, aí já era. Tá no ferro, moço. Tá no ferro já? É, eu lá de cá eu vi, tava bem fino, ó, já. É moto de gente irresponsável, menino. Moto de homem cuidadoso. Não é, pedra? É, a gente quiser ela. É, a gente quiser ela. Olha o tacião aí, ó. É, aí a pólvora queimando. Que queimou. É, sobe aí. Eu digo que aí não vai tá muito limpinho esse início aí, não. Fui nadar. Afinal, suiu, não. Palma no gato. Palma no gato. Palma no gato. Palma no gato. Sabia que o neto tá limpo. Jura? Palma no gato. O tacião. Rixo. Viadinhos. É, tira. Quebra logo essa porra, menino. Aí. O cara tá levantando. O dedo do raiz faz assim, ó. O dedo do raiz faz assim, ó, velho. Que espinho. Me solta. Me solta. Me solta. Obrigado.